A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 20 versículos 19 a 23 Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pondo-se no meio deles disse a paz esteja convosco, depois dessas palavras mostrou-lhes as mãos e o lado, então os discípulos se alegraram por verem o Senhor, novamente Jesus disse a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio e depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados eles lhes serão perdoados, a quem não os perdoardes, eles não lhes serão perdoados Caríssimo irmão, caríssimo irmão, hoje é o grande dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa os apóstolos junto com Nossa Senhora Mãe de Jesus e outras pessoas se encontravam reunidos no cenáculo lugar em que permaneciam em oração depois da ascensão do Senhor, preparando-se para a vinda do Espírito Santo depois de nove dias de oração, na manhã daquele quinquagésimo dia, vem o Espírito Santo, aquele sopro, línguas de fogo o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos no entanto nós ouvimos agora que logo depois da vinda de Jesus ressuscitado ao meio dos seus apóstolos ele sopra sobre eles e disse recebei o Espírito Santo afinal de contas quando é que o Espírito Santo foi dado? já na cruz quando Jesus entrega o Espírito com letra maiúscula já viu o dom do Espírito Santo? é claro, o Espírito Santo não foi inventado o Espírito Santo é Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade desde toda a eternidade o Espírito Santo é dado na inauguração da igreja no dia de Pentecostes na saída à vida pública da igreja o Espírito Santo vem a ser acolhido a partir da cruz de Cristo da aparição do ressuscitado é todo um conjunto que mostra que o Cristo que morreu e ressuscitou deu de presente o Espírito Santo e nos dá a força de caminhar até que ele venha, até o final dos tempos justamente conduzidos por este que é a alma da igreja o Espírito Santo como viver o dia de Pentecostes como viver essa palavra coração aberto acolhida a ação do Espírito Santo prontidão deixar-nos conduzir, levar adiante a vida não inspirados pelos nossos interesses egoístas mas conduzidos pela graça de Deus pela força do Espírito que sopra em nós é palavra de vida eterna ação doalgia e é uma... A CIDADE NO BRASIL